Bom galera, a Idealhost é a patrocinadora do canal, a gente já completou um ano de parceria. E por que a Idealhost mano? Ela já tá há 6 anos no mercado, fornecendo as melhores hospedagens de site, TS3 e CloudVPS pra jogos. Então aqui você vai encontrar a melhor qualidade com proteção de DDoS, atendimento online de qualidade. Então se você quer abrir seu servidor e quer que eu gravo no seu server, abre aqui na Idealhost, me manda o IP. Entre em contato comigo no Discord, entre em contato com eles aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo atendimento online, que eu vou estar gravando no seu servidor e eu garanto a qualidade máxima. Então valeu e fiquem com o vídeo. Não, 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 mas é porque eu acho que não importa aí, é uma penda na verdade. Eu fiz uma penda rapaz, com respeito. Mano, eu tentei acertar a HE, você não deu, é desespero. Oi, vou só ajudar ele aqui embaixo aqui rapidinho, já volto na cal pra jogar. Beleza. Tô vendo o outro não. Ah lá, ó, tá vindo. O cara meio fico. Ah, não grupou o corpo, mano. Mano, ele passando mal no cantinho, Ló, peraí se ele quer ser quatro linhas. Eu pensava que a ser quatro não ia me excluir não, mano. A sorte é que teu corpo tá aqui. Nossa, velho. Valeu, irmão. Eu acho que ele tá aí dentro, eu vou fazer a trap aqui fora. Tem uma palaca, eu vou lá buscar o pai. Nossa, a voz do Axel tá estouradona pra mim agora. Pra mim também. Baixei, baixei, baixei a voz dele. É bonito que eu vou acertar pelo Vegas, cara. Vegas, incensa, que paria, mano. Oxe, eu bati no carro? Mano, ele é tão inocente que ele acredita ainda. Eu tentei alinhar os dois pra matar os dois, mas o pai te ocorreu. Olha os caras de moto, os caras de moto, os caras de moto. Cadê? Entrou? Ah, não, mano. Irmão, meu PC inicia até mais rápido. Matei um. Vou pular, vou pular, pega o outro. Matei dois. Clipa, família. Acho que só tinha um. O outro vai vir de carro, certeza. Eu tô sem... Mas tem muito scrap metal, velho. Ele tem mochila, relaxa. Ele tem cofé, ele tá prontinho de rodar. Derrubou. Morreu. Eles são mais, eles tem carro também. Monta C4 no corpo do carro, então. Montar o quê? Quitou. Tem um helicóptero aqui em cima, mano. Caído. Então, explodido. E não vai nem colar, mano, se eu pegar esse bagulho aí, Gosto. O que é? Vou pegar esse corpo. O de cima do aéreo. Eu tenho um M240 no meu corpo ainda, mano. Deu bom que eu peguei... Não passa na entrada. Ah, não, pra passar. É frequência, né? Eu vou ficar escondido pra ali. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, Gosto. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. No murinho, no murinho. Dois, dois. Nossa, eu quero muito ver isso. Nossa. Eu sou de camarote, pô. Tá entrando, tá entrando? Passou. Vai dar a volta? Vai, 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 vai. Boa! Caramba, que fofo. Vai soar, mano. Ai, não. Morreu os dois. Olha o outro diz que tá no aéreo. Tá levinho agora. Olha lá, o cara lá. Cadê? Foi um zumbi. É um player, tá vendo? Agachado lá na frente, ó. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Ninguém levanta. Deixa ele passar lá na porta, que agora o C4 tá em outro lugar. Ele vai vir agachadinho, velho. Eu vou deixar desse lado aí, porque eu vou olhar o outro lá. Tá chegando, já, tá chegando. Já tá no... Chegando, chegando, chegando. Ah, ele não passou no C4. Não passou, mano. Entrou, entrou. Vou descer, vou matar ele, calma aí. Vai subir, ele vai subir. Hoje ele subiu. Matei. Vai olhar o corpo dele. Ah lá, tá vendo. Tá vindo. Você tá passando mais pouco de um monte, ó. O quê? Gostei. Ah lá, ele agachado, mano. Vai explodir. Vai. Acabou que ele fica puto. Mano, eu não tenho mais MWC pra gastar, não, velho. Dona Margarida, velho. Puta mãe. Meu orçamento tá curto. Vamos vazar. Tchau, tchau. Obrigado.